Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, mais um vídeo de comprinhas para o lar. Muitos de vocês já sabem, falei para vocês aqui no canal que eu me mudei e eu estou tentando renovar as coisas de casa. Já mudei muita coisa, muita coisa não deu para mostrar para vocês porque eu abri antes da hora, mas aquilo que eu for comprando daqui para frente eu vou estar sempre mostrando para vocês. Eu viazei ontem, cheguei hoje, então acabei de chegar na verdade estou um pouco cansada, bastante cansada, então eu não vou aparecer. Eu vim mesmo somente para compartilhar com vocês e falar o preço de algumas coisas que eu comprei em Caruaru aqui para casa. Então, deixa eu começar por aqui, gente. Esse arranjinho aqui, olha que arranjinho fofo, gente. Que coisinha mais linda, de pendurar na varanda. Olha só, lindo, lindo, lindo. Eu quis assim na cor amarela porque eu já tenho um arranjo aqui em casa assim amarelo e eu quis, né? Eu gosto de cor forte assim, né? É um girassol, ó. Muito lindo, super amei. Paguei 20 reais nele e achei muito bacana, né? Muito bonitinho na feira do artesanato. Comprei também, gente, ó, essa talbinha aqui, ó, talba de carne, né? Mas é decorativo, claro. É, na verdade, é para pôr chaves. Eu não queria assim, mas foi o que eu encontrei, na verdade, né? Eu queria um para colocar no corredor, na entrada, mas eu não encontrei. Então, encontrei essa talbinha aqui que é para cozinha, né? Mas por hora vai estar me servindo. Se eu encontrar um outro, depois eu mostro para vocês. Mas eu gostei dela, né? Cabe somente três chaves aqui, ó. Achei bonitinho, né? Então, tá aqui. Ela custou 15 reais na feira do artesanato, tá, gente? Comprei esse porta-pano de prato também, ó. Aqui é flor de EVA. Bem delicadozinho também para colocar na cozinha, né? Queria ter encontrado da mesma cor, mas aí não tinha. Então, trouxe isso aqui mesmo, tá? Ah, isso aqui foi 5 reais, tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês essas pecinhas aqui, ó. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui para a decoração. Nossa, fica muito bonito, né? Esses três vazinhos assim, ó, conjuntinho. Esse aqui também é conjunto, ó. Cada um desse aqui é um conjunto, ó. Aqui são as três bolinhas, o prato e esse aqui, ó, encanto. Muito lindo, ó. Olha que fofo, olha que lindo, gente. Muito bonito mesmo, ó. E nessas pecinhas aqui, gente, eu paguei somente 25 reais, ó. Nesses quatro conjuntinhos aqui, paguei 25 reais. E assim, para decoração de casa, né? É fantástico. Eu amo essas coisas, né? Amo flores. Para colocar assim em casa, acho que dá uma alegria, né? No ambiente, né? Deixa o ambiente mais alegre, mais animado. Eu amo essas coisas, né? Então, tô tentando decorar assim, do meu jeitinho e tudo que eu comprar, vou vir aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Comprei, gente, esse porta-condimentos aqui. Não é do jeito que eu quero, na verdade. Eu quero de vidro, só que daí eu não tive muito tempo lá. Tava bastante corrido para mim, como sempre, né? Então, como eu tô precisando muito, eu comprei esse daqui porque foi o que eu encontrei, assim, na hora, lá no momento. Paguei 7 reais nele, mas depois eu vou estar olhando lá, né? E vou estar vendo, ver se eu acho o de vidro. Eu acho mais bonitinho, né? Isso aqui é mais para quebrar um galho mesmo. Foi somente 7 reais, né? E eu queria muito ter encontrado preto, só que daí não encontrei. Trouxe esse mesmo, né? Comprei essa cortina aqui, ó, para a sala, na cor cinza, que é para estar combinando, né? Com... Combinando com a sala. E paguei 40 reais nela, tá, gente? E... Acho que, deixa eu ver, por último... Não, por último não. É... Comprei essa caixa aqui também, ó. É uma caixa de... Para porra alguma coisa, né? É uma caixa organizadora, é um cesto, na verdade, um cestinho. O tamanho dele é bom. Tem vários tamanhos lá, vários outros tamanhos, né? Nesse aqui eu paguei somente 18 reais. Dá para por bastante coisa, né? E por último, gente, eu comprei esse porquinho aqui, ó, para o meu filho, para o Eliel. Ele estava me pedindo um porquinho há uns dias, porque o cofrinho dele, ele abriu e ele estava sem cofrinho, então ele pediu para me trazer, eu trouxe isso aqui para ele. E desses porquinhos lá, gente, fica 3 por 10, desse tamanhinho aqui, ó. Bom, gente, então é isso, tá? Foi um prazer, uma alegria vir compartilhar com vocês essas coisinhas, gente. Me desculpem eu não poder aparecer, tá, gente? Não é nem questão de não poder aparecer, né? Na verdade, é porque, como eu falei para vocês, né? Meio um pouco cansada, estressada, então... Mas é isso. Vim compartilhar com vocês, deixem um like aí, tá, gente? E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!